O Cristo Redentor do Rio de Janeiro foi iluminado de verde e amarelo em homenagem ao Simpósio Nacional de Combate à Corrupção e começa nesta sexta-feira na cidade. A estátua foi iluminada na noite desta quinta-feira, depois da apresentação musical da Orquestra Maré do Amanhã e de uma celebração religiosa de ação de graças na capela que fica na base do monumento, que completou 87 anos em 2018. Nos meses anteriores, o Cristo foi iluminado de rosa e azul para lembrar as campanhas de prevenção ao câncer de mama em outubro e de próstata em novembro. O ato foi uma iniciativa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Polícia Federal e da Associação Nacional de Delegados. O seminário que vai ser realizado nesta sexta-feira vai contar com a presença do juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e de Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro.